Os outros 10% divididos em 54 grupos religiosos diferentes. Então, todos grupos muito pequenos que não eram católicos. Então, a grande maioria é católica. Numa realidade, assim, muito a flor da pele. Aí, aconteceu um dia, um padre, ele, no Adilcésio, pouco antes eu chegar lá, ele falava que tinha traficantes. Ah, eles falavam, vão enfrentar isso aí. Fez um sermão, e ele falava muito bem, fez um sermão de arrasar. Mandaram avisar para ele, o senhor desapareça da cidade em 24 horas, senão o senhor já era. E teve que ir embora e foi para Santos, deixou a Adilcésio, ainda lá. Então, isso não é um método. Quer dizer, rejeita o padre, em vez de aceitar, quer dizer, mudou nada. E como é que o senhor se viu com os traficantes? Bom, então, aí veio outra paróquia, então, disseram para o paroco, vamos, lá na porta da igreja tem um boca brava, tem traficantes. O que vão fazer? Bom, já tinha experiência, falar contra é arriscar a vida. Então, não leva a nada. Toda a negação, quer dizer, é ficar quieto. Também faz uma covardia, uma falta, quer dizer, nós temos que nos escolher o presidente. Não, vamos fazer o seguinte, vamos convidá-los para o TLC, curso de lideranças cristãs, que faziam, como estava sexta, sábado e domingo, esse curso. É um aspecto de retiro. Vamos convidá-los para um retiro desses. E até tem um sistema, é bonito, que eles têm uma comissão interna, que eles organizam o curso, e a externa, que vão coletar depoimentos sobre as pessoas, para dar apoio, para rezar para essas pessoas que estão lá fazendo aquele retiro. Aí convidaram esses traficantes para fazer parte desse curso, seu retiro. Chegou na sexta, para a recepção, foi um susto. Dezenove traficantes vieram. Com um grupo todo bom, agora estamos perdidos, traficantes do nosso meio. E o que vamos fazer agora? Primeiro que vamos rezar, xingar bastante. Não, nós convidamos, vamos fazer como sempre, falar do amor de Jesus Cristo, a mensagem que temos, que nós temos que ser de bom para eles. E fizeram. Quando terminou aquele retiro, domingo de noite, foi a grande surpresa. Quando eles foram, esses traficantes, dizer, foi a primeira vez em que nós nos sentimos amados. Que, claro, rejeitando, combatendo, vem a reação. Então, eles se firmam mais na posição que querem defender e atacam. Então, não é este o método. Fiz com o Papa Francisco, diz muito bem, dizer, nós não vamos atacar ninguém. Nós vamos mostrar qual é a nossa mensagem. Dizemos algo bom, nós somos amados por Deus. Então, ele dizia, veja, eu sou um homossexual. Ele, por busca de Deus, dizia, quem sou eu para julgar? Isso é a frase dele, naquela entrevista no avião, na volta para Roma. Então, não é por esse caminho que nós vamos caminhar. Isso foi sempre, acho que, uma linha muito, sabe, aquela de Pento XVI, que parecia, assim, um homem muito fechado. Mas quem o conheceu de perto, ele é um homem de grande coração. Eu conheci ele em Roma, quando eu estive lá na esquerda do Estado, porque ele era prefeito da Congressão dos Bispos. Ele era estimadíssimo, cordial. Mas ele é um homem, assim, de tu a tu. Conversar com ele, ficava encantado. E até quando ele foi eleito aqui em Porto Alegre, fiz uma entrevista à imprensa. Então, ele dizia, olha, pode chegar aqui, uma hora depois, se sair o nome, eu vou dar uma entrevista sobre o Papa. Porque não sabia quem era, porque estava esperando. Mas estava esperando por ele ou não? Sim, estava até, mas um pouco, porque já era a idade dele, já era que não... Mas, aí, todo mundo tinha colocado diversos candidatos, de repente, quando saiu ele, então eu fui dar entrevista. Aí, claro, a primeira coisa, como eu conhecia, conhecia de perto, falei com certo entusiasmo do Bento XVI. Aí, a primeira objeção que fizeram, mas o senhor vai falar assim? Isso vai ser um atraso para a igreja? Eu disse, não, vocês não conhecem o Papa, nem o Ratzinger, porque vocês conhecem o defensor da fé. Ele tinha, foi 24 anos, prefeito da Congressão para a doutrina da fé. Ele tinha que dizer o que é católico, o que não é. Ele fez isso muito bem em João Paulo II, teve uma plena confiança nele, ou deixou, excepcionalmente, porque ele não tinha 5 anos só, deixou 24 anos. Era um homem de confiança. Aí, ele fez muito bem. Agora, ele vai ser o pastor. E o pastor sabe compadecer-se dos que ignoram e erram. Então, ele está próximo, ele olha a ovelha perdida, a ferida, machucada e vai buscar. Você está falando, João, no Bento? É de Bento. No Bento. E esse aqui mais ainda, claro. Eu quero dizer o seguinte, o senhor tão próximo dos Papas, o senhor tão próximo de Roma, o senhor não namorou a ideia de ser cardeal? O senhor me fala sobre isso no próximo segmento, está certo? Aguardem. Nós continuamos com o Jogado Verbo na primeira pessoa com o Dom Dadeus Gringos. Dom Dadeus, o senhor não namorou o Cardinalato todo esse tempo? Não, na igreja, até o Papa, aliás, tem insistido muito agora, esse novo Papa, de evitar o carreirismo. Porque nós temos na sociedade, todas procuram subir de categoria. Então, aliás, quem melhor faz isso são os militares. Vai subindo, vai subindo categoria, até chegar general, os graus máximos. Vai, começa como soldado e vai subindo. Então, cada um aspira à promoção. Professorado, que é também uma carreira, quer dizer, carreira para subir. Muitas vezes pensam no salário. E na igreja, como nós trabalhamos no plano da fé, a nossa recompensa, nós não esperamos aqui no mundo. E quando a gente começa a esperar daqui, aí entra a corrupção. Então, quer outra coisa, não é aquilo que Deus promete. Então, ele dizia, vós que fizesse o melhor dos meus irmãos, a mim que o fizestes, a Cristo, eu recebo o cêntuplo e a vida eterna. Então, a gente espera de Cristo a recompensa e não criar uma estrutura que comece a fazer promoções internas. Então, por exemplo, aqui nós temos a questão dos títulos. A gente tem nome para o bispo dar o título de cônigo, depois pede a Roma o título de Monsenhor. São títulos, quase para ressaltar a pessoa. Hoje, até a pessoa vai acabar com esses títulos, porque a pessoa fica em função disto. E o problema é maior, eu não dei título nenhum. Aqui na equipe de cônigos, porque a gente dando título, um está quase esquecendo outros, que tanto merecem também, às vezes trabalhar muito mais. Então, é muito difícil o discernimento. Então, a gente deixa para Deus. Ele que recompensa cada um conforme merece. Mas o senhor é humano, quer dizer, o desejo de chegar ao cardinalato é uma coisa humana, ou não? Em si, não. Quer dizer, humana, mas não é divina. Quer dizer, até... Ou seja, o senhor pretende ser divino e não humano. É, claro. Ele pretende seguir Jesus Cristo. Onde ele diz que quem quiser ser o primeiro, seja o último. E quando ele quer ser o primeiro, então se realça. E até entre os homens fica feio. Aqueles que procuram se exaltar demais. Quem será, quem se exalta, será humilhado. Mas o senhor teve poder. O senhor foi poderoso na igreja aqui no Rio Grande do Sul. Isso é ruim ou é bom? Somou para o senhor ou não? Quer dizer, o poder que a gente tem é dado. E é uma responsabilidade. Se o professor Paulo VI, ele fala muito que ele era o Papa. Não, é um tempo de grandes contestações. Ele diz, mas eu tenho o dever da unidade da igreja. Então, conciliar os opostos. E se eu me lembro, o D. Vicente dizia assim, qual era a grande propriedade de um bispo. Então, antes de ele ser bispo, ele achava que o bispo tinha que ser um homem muito sábio, muito prudente, muito organizador, etc. Mas quando eu fui eleito bispo, eu vi que não é nada disso necessário. O que precisa mesmo é saber engolir sapinho sorrindo. E aí me lembro um dia, um senhor lá no São João da Boa Vista, ele estava bravo, até alguns contratempos que houve, ele estava muito nervoso. Então, eu disse para ele, mas tem que saber engolir sapinho sorrindo. Aí dissemos, aqui eu engulo sapinho, sapões e lagartos. Aí disse, é verdade, é verdade. Só não sorrindo. O cegueiro, só não sorrindo. Quer dizer, você tem que ter tranquilidade. Paulo VI, nesse sentido, quando fazia as críticas, ele ficava impassível. Quer dizer, ele nem no rosto não manifestava contrariedade. Porque ele sabia aceitar as contrariedades com tanta naturalidade, também não guardava depois rancor nenhum. O senhor engoliu o engolir sapo? Ah, sempre alguns a gente engoliu. Mas vomitou alguns também? Não? Muitas alegrias. Muito mais alegrias que tristezas. E os problemas com a justiça foram resolvidos ou ficou uma coisa pendente lá em São Paulo? Não, foi a razão, mas eu vou escrever uma cartilha sobre o judiciário. Vai escrever? O senhor tem 18 cartilhas já. É, já, então, 18 cartilhas. Mas é que esta que eu tenho a primeira, só que eu depois fechar para não ter... Porque o judiciário, ele é muito vingativo. É. E todo mundo sabe. Então ele pega... Todo mundo sabe? Sabe, todo mundo sabe que é vingativo. Então, por exemplo, lá em São João, uma coisa, uma injustiça que ele cometeu. Quer dizer, ele me condenou e cobrou da diocese. Que eu era bispo de vitória de Porto Alegre. E não tinha nada que ver com a diocese. Então, quer dizer... Mas o senhor cometeu, cometeu, entre aspas, o crime lá. Sim, o meu crime foi o seguinte, ter denunciado uma grande falcatrua em São Paulo, lá em Mujiguassu, porque eles fizeram uma desapropriação, onde eu escrevi uma carta para uma família que reclamou comigo que eu não tinha, não tinha, definido a eles, tinha definido o contrário, que agora eles de réu tinham ficado, quer dizer, os atores da questão, os vilões. Então, eu disse, não, o que eles merecem, mas não 10 vezes mais de indenização, eles receberam uma indenização, assim, milionária. Então, eu... Mas olhando, eu olhei todo o processo. Olhando o processo, constatei que os seus advogados não agiram com lisura. Que eles prorrogaram, quer dizer, dificultaram toda a solução. Até depois, no fim, eles estouraram em uma coisa milionária. Então, por essa questão, eu fui condenado. Porque escrevi uma carta particular, que nem tinha publicado, me processaram de difamação. Então, e depois cobraram da cúria, porque eu era o bispo de lá. Ou seja, o senhor foi condenado por ter denunciado um processo de corrupção. E nunca mais o senhor falou em assunto do tipo, porque como é que o senhor vê a corrupção que acontece todo dia na sua frente? Pois é, não, a gente fala. De vez em quando denuncia, denuncia. A gente fala como? Não, eu tenho várias vozes do pastor, tenho toda semana uma voz do pastor. Várias vezes temos abordado este tema. E é realmente um dos grandes... Eu acho que aquela saída da juventude, no mês de junho, nas ruas, e reclamar da nossa juventude, do povo em geral, de reclamar contra os políticos que realmente desviam o dinheiro. O senhor pensava, pensava não, não é? Como é que isso pode acontecer em um país democrático? Claro, democracia tem esta abertura, quer dizer, deixa todo mundo fazer o que quer, não é? Pois é, o senhor está falando no mensalão. A gente pegou o mensalão, assim como o mensalão. Porque tem um monte de contas, o mensalinho, tem corrupção na construção de imóveis, de pontes, de viadutos, de fóruns, etc. E a LPS é uma ponte. E isso aí, como é que o senhor vê? Eu vejo com muita apreensão. E corrigir isso não é fácil. Nós temos quase uma epidemia. Epidemia. Quer dizer, é uma situação tão generalizada, para corrigir precisa muito. É mais ou menos, eu diria, comparando, ou mal comparando, quando temos a inflação, então, sentaram vários planos para resolver esse problema. Um plano desses foi o plano cruzado. Só se lembra desse plano. Então, de repente, cortaram isso. Agora, terminou a inflação. E aí, tem a tabelinha para refazer e descontar, porque faliu quase o Brasil. Quer dizer, se eu dissesse cortar hoje a corrupção, tragicamente, seria muito difícil. Porque todo mundo já conta com ela. Nós temos uma cultura da corrupção. Isso é um mal. Mas é que faz muito pouco para corrigi-la. Quase nada se faz. Então, a gente só pode denunciar. Então, sair para a rua. Nesse milagre, o senhor não acredita? Eu acredito. Eu acho que mais cedo, mais tarde, vamos ter que chegar. Senão, arrebenta o Brasil. Bom, o senhor tem 38 livros por dia.